Oi, eu sou o Caio e hoje estou aqui para gravar um vídeo duplo para vocês. O que? Não! Não. 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 Morri. Ai! O meu celular acabou de cair. 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 Câmera. O meu celular acabou de cair. O meu celular acabou de cair. Câmera. 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 Então é notificações, ok. Eu vou botar um filminho ali atrás, só pra, né, então. Pra assistir enquanto gravo, enquanto jogo. Bom, eu vou ir conversando com vocês. Esse canal aqui, o vídeo começou primeiro. Opa! Minha lista. My list. Continuar assistindo com Caio. Akatsuki, na verdade, tá o nome aí. Botar um filme aqui bem... Bem de bosta. Wakifu, Wakifu é massa, Wakifu é bosta. Não é bosta de bosta não, é chefe, mano. Isso daí é um anime bom. Que isso? Muito caro. Você pode tentar, tudo transformar, um herói sem querer. Vai! As melhores bebê, a lenda é você. Vem me ter as aberturas bem. Com a sua luz, o céu ilumina. Tudo está nas suas mãos. Chegou! A hora de seguir. Você vai... No futuro, descobri. Uma luz vai te guiar. Wakifu, Grugaloragram, o eterno. Bom, enquanto o anúncio está passando aqui, opa. Fico feliz de hospitalar. Queria dizer para vocês, deixarem o like, se inscreverem. Por favor. Sem problema, não tocaria em nada, mesmo que não pedisse. Bom. Estamos melhor aqui do que lá fora. Mas tem que fazer alguma coisa com esse cheiro, Ruel. Não me surpreende que você ainda esteja soltente. Depois de um tempo, você se acostuma, você vai ver minha filha. Eu não lembro o que eu ia falar. Vamos, Adamae, não se preocupe. Grugalor agora é um dragão. Max não vai ganhar. Ah, eu sei, Hugo. Mas ele foi como o pai para mim. Não consigo não ter medo. Não é, realmente. Mas essa batalha vai ser com muito foda. Vou até sair do jogo aqui. No meu canal vai ter a gravação. Eu vou gravar no meu canal. Se quiserem ver. E vou no meu outro canal, galera que está vendo a série, o anime. E vejam minha reação assistindo. É muito boa essa série. Eu gosto muito. Não é série, é anime, mas... E aí, galera, beleza? Estou gravando vocês aqui. Eu já assisti a essa série várias vezes. Só que já assisti isso várias vezes. Você é rápido demais pra mim, dragão. Mas eu tenho algo aqui que vai te acalmar. Você é rápido demais. Prepara esse dragão, nox. Aloha! Eu não sei o que esse cara é. O arco-o explosivo. Não é engenhoso. Você acredita que eu queimei os dedos trabalhando com o cubo? Ou ele é cubo? Conseguiu. Firebox! Só quem já assistiu é errado tentar pegar as garotas numa masmorra vai entender. Krugalorgrant, sabia que você o encontrou? Onde está? O que sabe do cubo? De onde vem? Deu ele a cubo a Krugalorgrant antes que ele te destrua. Ele é cubo, mas que não me estranha, irmão. É muito perigoso para um ser humano usar. Em mãos erradas, ele pode provocar uma destruição considerável. Eu tenho cubo há 200 anos, tonto. O que me falta não é habilidade, mas é você, Wakfu! Ah, isso não será assim tão fácil como eu pensei. Eu ainda não acredito nessa história dos ovos dofus. Olha, eu nasci de um repolho e isso também é bem fantástico. Olha, Pê, se por cinco camais eu vou te contar um segredinho que vai mudar a sua vida. Mostra um pouquinho para vocês. Você está ansiosa porque acha que vai voltar para casa? Não é isso. Eu tenho um mau pressentimento sobre tudo isso. E o frio não ajuda em nada. Eu estou muito mal agora. Não se preocupem, jovens indefesas. Sir Percedal vai aquecê-la. Hugo, me empresta asas. Pode ser que eu precise de uma isca. Bom... Pausa. Beleza, desligou. Bom... As palmoinhas ficaram prontas. Ficaram uma... Deleçando a picante. Ficaram uma delícia. Muito boas. Muitos boas. Enchei, mexe, né? Oi. Estou gravando um vídeo para os meus dois canais. Não vou extrair, né? Porque eu não gosto de ser gravado. Gravatado. Um celular em cada mão. E um skate de duas rodas. Aqui, ó. Eu mostrei uma roda em cada vídeo, então... Se ficar meio confuso... Foi mal. Não deu muito certo. Passar por aqui, né? Porque andar eu consigo, de boa. Está tranquilo demais. Espera aí. Vou deixar vocês aí para poder coçar as costas. Mano, vai lá no meu canal. Está muito engraçado as fotos, porque o meu celular fica tirando foto sozinho. O que é isso? O que é isso, mano? Para de tirar foto. O que é isso? Puxi. Um dano de skate com dois celulares na mão. Se eu cair, vai dar um escagão. É que eu empurrei. Vejam-se. Caraca, mano, que é peito manso. Dô. Eu caí. Eu esqueci. Passou por cima do meu pé, mas eu estou bem. Que ódio. É ruim, hein? Eu estou sem equilíbrio, galera. Está muito lento, mano. Dá uma acelerada aí. Nossa, não vai parar de cair nunca se não acelerar com esses skates. Tirar a chinela. A chinela acapalha. Muito. Mas muito. Mas vocês não estão ligados ao tanto que acapalha. Porque eu não sinto direito onde eu estou andando. É mais seguro, sim. Porque ali tem caca de vidro. De carro. Não, fião. Quebrei. Mas tem. Mas na verdade nem machuca direito. Não machuca muito. Errei o caminho. Quebrei o braço. Cozou até pelo meu pai. Bate o skate. É. Quem disse que vida de youtuber é fácil? Quem disse que youtuber é só sentar na frente de uma câmera e gravar? Não, tem que ter muita coisa. Tem que ter inspiração. Yes, vamos lavar a garagem agora. E vocês vão ver eu lavando a garagem. Tem uma coisa que eu adoro fazer que eu sei que todo mundo adora fazer também. Se escorregar! Desculpa, eu não estou olhando muito para vocês. Eu tenho que me acostumar. Melhor ainda. Venha ouvir comigo. Tears for our fears. Peixe assado! Eu não gosto, mas eu vou comer. Gente! Olha o que apareceu! Oi, Kiara. Fica aí. Fica aí. Oi, mochinho. Oi, gotosa. Oi, neném. Oi, neném. Oi, neném. Manhoja. Manhoja. Sua manhoja é isso que você ama, manhoja. Deixa eu fazer um pouquinho de carinho no monstro também. Oi. Ei, volta aqui. Volta aqui, gotojo. Ei, 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 ei. Aí não, meu pai acabou de lavar tudo. Caraca! Caraca, caraca, caraca. Que irado. O meu celular está completando o celular da minha mãe. Meu Deus, que irado. Mãe, desculpa. Caraca, o meu celular... Isso está muito louco. Tá, agora vai... Uou! Isso é incrível, mano. Oi, gotosa. O que você quer? Vai. Vai cá. Ei, sai daí! Vem, bora. Vem! Não vou te fazer nosso churrasquinho, Kiara. Vem. Isso, fica aí. Fica! Eu sei que eles vão vir. Fica aí! Tem que falar grosso com eles, né? Porque senão eles não obedecem. Já quase não obedecem meus pais. Aí imagina eu. Eu não tenho nada para fazer, por isso que é um vlog retardado. 20 minutos. Tchau!